E aí, gente querida, vocês estão curtindo a nossa série Tom nas Escolas? Eu gosto bastante das composições do Tom Jobim, eu já escutava ele e a gente poder tocar a música que a gente gosta, no instrumento que a gente toca, é sempre maravilhoso, é sempre uma ótima experiência. Eu estou amando rememorar esse repertório que acompanha a trilha sonora da minha vida. O Queixo de Falta pôde participar da música do Corcovado e que bacana que foi ao tocar a música, você conseguir, em trechos da música, na verdade, tocar a melodia e conseguir articular direitinho, conforme as palavras. Eu acho que ele estava lá de noite, olhando da janela dele, estava vendo lá a lua assim bonita, as estrelas e começou a compor, pegou o violão dele, começou a compor e assim saiu essa música. E ela chegou a ser até tema de novela, essas coisas, mas acho que foi tão antigamente que os meus alunos, hoje de 10, 11, 12 anos, não conhecem essa música. Então a gente fez um trabalho de apreciação musical, antes de começarmos a realmente nos aprofundar na música, para que eles tivessem essa facilidade também de conseguir ao tocar, ouvir a melodia, como foi para mim. A primeira vez que eu ouvi a música do Tom foi na terceira série, acho que já faz um tempinho. A professora Cláudia trouxe a música Corcovado na aula de Geografia. Na época eu só era baiana e fiquei sonhando com esse Rio de Janeiro da minha imaginação, da janela, ver-se o Corcovado, o Redentor, que lindo! Tom Jobim foi um ótimo compositor e eu levo ele como um exemplo para eu seguir como musicista, como ele seguiu, fazer sucesso como ele fez. Como não se apaixonar por quem fala? De amor, de paz, de alegria, de peixinhos, muito lindo, né? Eu me apaixonei quando eu era menina, foi amor à primeira vista. A escola é essa janela de oportunidades para que todos os meninos e meninas acessem o mundo. Esses espaços de oportunidade nem sempre estão no rádio, na televisão, até mesmo dentro da nossa própria casa. Claro, a internet é um mundo, mas são tantas informações que precisam ser qualificadas. Foi realmente um grande desafio para eu conseguir pegar a temática Tom Jobim e misturar com Química e Física. Fiz uma grande caldeirão de magia musical para dar certo. Eu já conheci o Tom Jobim, eu já escutava ele, desde pequena eu gostava muito de jazz, de EPB. E esse compromisso da educação pública em democratizar e não só ampliar o acesso às múltiplas oportunidades. Utilizar o material pedagógico de cada canção. Eu fiz tirinhas de conversa entre o Tom e o Vinícius para explicar a refração. A luz dos olhos teus para explicar a reflexão. O amor dele pelo corcovado, pelo Cristo, para mostrar os elementos químicos das rochas metamórficas e a pedra pônes do Cristo Redentor. Eu vi um pouco do que vocês têm feito, os alunos, como têm tocado. Que maravilha! Vamos todos viver o Tom Jobim, saborear suas músicas, curtir muito e recriar, claro, as músicas e esse tom do nosso jeito. Foi estar sendo uma grande prazerosa imersão na obra do Tom Jobim. Fico muito feliz porque os nossos alunos podem, em 2020, se aproximar da música e dos encantamentos do Tom Jobim. E que o Tom Jobim viva para sempre, em nós e através de nós, para o mundo. Que maravilha! Que esse projeto dure, perdure, cada vez tenha mais parceiros. E contem comigo, viu? A música salva, a música nos estimula, nos enche de esperança. E é fundamental. E o Tom é fundamental no mundo. É um belo começo de aprendizado, de mergulho na música. Viva o Tom, viva o Tom na escola. Tamo juntos. 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 Obrigado.